Mas aí, já vocês duas letras aí viveram, um tipo de matrião, algumas pessoas sigam ASS. É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha ações pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não tinha visto já se tão boa Mas o sorriso ajuda melhor E cantando assim parece que o tempo voa Telefonar é que a lembrança vem com uma saudade Quando a saudade vem não dá pra segurar Não, não dá Quando a saudade vem não dá pra segurar Minhas desculpas a você menina Por esta hora de telefonar É que a lembrança vem com uma saudade Quando a saudade vem não dá pra segurar Não, não dá Quando a saudade vem não dá pra segurar Que bom seria se eu mandasse em mim Mas qualquer o que mais magoa É meu coração que está ficando velho Está ficando velho e se apaixona à toa É meu coração que está ficando velho Está ficando velho e se apaixona à toa Minhas desculpas a você menina Por esta hora de telefonar É que a lembrança vem com uma saudade Quando a saudade vem não dá pra segurar Não, não dá Quando a saudade vem não dá pra segurar Minhas desculpas a você menina Por esta hora de telefonar É que a lembrança vem com uma saudade Quando a saudade vem não dá pra segurar Não, não dá Quando a saudade vem não dá pra segurar Que bom seria se eu mandasse em mim Mas qualquer o que mais magoa É meu coração que está ficando velho Está ficando velho e se apaixona à toa É meu coração que está ficando velho Está ficando velho e se apaixona à toa Viver sem teu perfume Cheirar bem que dá medo Traz desaciceiro Quando ela inventa de chachá no meu baião Eu fico meio tonto Já virou costume Menina eu já não sei Viver sem teu perfume Me traz paz Alegria é muito mais Com o rosto coladinho Onde é que a gente vai? Não vejo saída Nem quero me esquivar Dessa energia boa Que fica pelo ar Não vejo saída Nem quero me esquivar Dessa energia boa Que fica pelo ar Ai, ai, morena Não faz assim Mais um minuto Eu não respondo por mim Minha sucena Não faz assim Mais um minuto Eu não vou responder por mim Minha pequena Não faz assim Mais um minuto Eu não respondo por mim Minha Ipanema Não faz assim Mais um minuto Eu não vou esconder por mim Muito obrigado Pedro Correio Ela me olhando Os meus cabelos penteando Eu querendo me achegar Tomei coragem Fui caminhando Me disfarcei Assobiando Mas quando eu fui olhar Chegou com seu jeitinho Meu parceiro Alegrou-me por inteiro Tive que falar Lua brilhando Caiu um orvalho na rosa Noite bonita, saudosa Quero encontrar meu amor Vem com certeza Que teu amado te espera Nesse pedaço de terra Pra criar nossa flor Vem com certeza Que teu amado te espera Nesse pedaço de terra Pra criar nossa flor Mas o tempo chegou Traiçoeiro Querido a rasa Por inteiro Quando eu fui perceber As coisas foram se esfriando Mas continuamos nos amando Isso não acaba assim As nossas vidas se misturaram Carinhos não se acabaram Tenho que dizer Me dê a mão Vamos ficar bem juntinhos Reconstruir nosso ninho Acalentar com calor Deus lá no céu Ilumine nosso caminho Tire as pedras de espinhos Coloque paz e amor Meu baião Eu fico meio tonto Já virou costume Menina eu já não sei Viver sem teu perfume Cheirar bem que dá medo Traz desacecego Quando ela inventa de chacha No meu baião Eu fico meio tonto Já virou costume Menina eu já não sei Viver sem teu perfume Me traz paz Alegria muito mais Com o rosto coladinho Onde é que a gente vai? Não vejo saída Nem quero me esquivar Dessa energia boa Que fica pelo ar Não vejo saída Nem quero me esquivar Dessa energia boa Que fica pelo ar Ai, ai, morena Não faz assim Mais um minuto Eu não respondo por mim Minha sucena Não faz assim Mais um minuto Eu não vou responder por mim Minha pequena Não faz assim Mais um minuto Eu não respondo por mim Minha Ipanema Não faz assim Mais um minuto Eu não vou responder por mim Muito obrigado, Beto Corrêa, Truma Caíba. Música Eu fui olhar, chegou com seu jeitinho, meu parceiro, alegrou-me por inteiro, tive que falar. Lua brilhando, caiu um orvalho na rosa, noite bonita, saudosa, quero encontrar meu amor. Vem com certeza que teu amado te espera, nesse pedaço de terra, pra criar nossa flor. Mas o tempo chegou, traiçoeiro, querendo arrasar por inteiro. Quando eu fui perceber, as coisas foram se esfriando, mas continuamos nos amando. Isso não acaba assim, as nossas vidas se misturaram. Carinhos não se acabaram, tenho que dizer, me dê a mão. Vamos ficar bem juntinhos, reconstruir nosso ninho, acalentar contra a luz. Deus lá no céu, ilumine nosso caminho, tire as pedras de espinhos, coloque. Mas quando eu fui olhar, chegou com seu jeitinho, meu parceiro, alegrou-me por inteiro, tive que falar. Lua brilhando, caiu um orvalho na rosa, noite bonita, saudosa, quero encontrar meu amor. Vem com certeza que teu amado te espera, nesse pedaço de terra, pra criar nossa flor. Mas o tempo chegou, traiçoeiro, querendo arrasar por inteiro. Quando eu fui perceber, as coisas foram se esfriando, mas continuamos nos amando. Isso não acaba assim, as nossas vidas se misturaram. Carinhos não se acabaram, tenho que dizer, me dê a mão. Vamos ficar bem juntinhos, reconstruir nosso ninho, acalentar contra a luz. Essa menina cheira bem que dá medo, trajes a sossego. Quando ela inventa de chachar no meu baião, eu fico meio tonto. Já virou costume, menina eu já não sei viver sem teu perfume. Cheira bem que dá medo, trajes a sossego. Quando ela inventa de chachar no meu baião, eu fico meio tonto. Já virou costume, menina eu já não sei viver sem teu perfume. Me traz paz, alegria muito mais. Com o rosto coladinho, onde é que a gente vai? Não vejo saída, nem quero me esquivar. Dessa energia boa que fica pelo ar. Ai, ai, morena, não faz assim. Mais um minuto, eu não respondo por mim. Minha sucena, não faz assim. Mais um minuto, eu não vou responder por mim. Minha pequena, não faz assim. Mais um minuto, eu não respondo por mim. Minha Ipanema, não faz assim. Mais um minuto, eu não vou responder por mim. Muito obrigado, Beto Morrêa. Tchau, Macaí. Eu, querendo me achegar, tomei coragem, fui caminhando. Me disfarcei, assobiando. Mas, quando eu fui olhar, chegou com seu jeitinho, meu parceiro. Música Alegrou-me por inteiro, tive que falar. Lua brilhando, caiu um orvalho na rosa. Noite bonita, saudosa, quero encontrar meu amor. Música Vem com certeza, que teu amado te espera Nesse pedaço de terra, pra criar nossa flor. Mas o tempo chegou, traiçoeiro Querendo arrasar por inteiro, quando eu fui perceber As coisas foram se esprender, querendo me achegar Tomei coragem, fui caminhando Me disfarcei, assobiando Mas, quando eu fui olhar, chegou com seu jeitinho, meu parceiro. Música Alegrou-me por inteiro, tive que falar Lua brilhando, caiu um orvalho na rosa Noite bonita, saudosa, quero encontrar meu amor Música Vem com certeza, que teu amado te espera Nesse pedaço de terra, pra criar nossa flor. Música Mas o tempo chegou, traiçoeiro Querendo arrasar por inteiro, quando eu fui perceber As coisas foram se esfriando Música 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 Chegou traiçoeiro, querendo arrasar por inteiro, quando eu fui perceber, as coisas foram se esfriando, mas continuamos nos amando, isso não acaba assim. As nossas vidas se misturaram, carinhos não se acabaram, tenho que dizer, me dê a mão, vamos ficar bem juntinhos, reconstruir nosso ninho, acalentar com calor. Meus cabelos penteando, eu querendo me achegar, tomei coragem, fui caminhando, me disfarcei, assobiando, mas quando eu fui olhar, chegou com seu jeitinho, meu parceiro. Chegou traiçoeiro, querendo arrasar por inteiro, quando eu fui perceber, as coisas foram se esfriando, Mas continuamos nos amando, isso não acaba assim, as nossas vidas se misturaram, carinhos não se acabaram, tenho que dizer, me dê a mão, vamos ficar bem juntinhos, Essa menina cheira bem que dá medo, trajes a sossego, quando ela inventa de xaxar no meu baião, eu fico meio tonto, já virou costume, menina eu já não sei, viver sem teu perfume, Me traz paz, alegria muito mais, com o rosto coladinho, onde é que a gente vai? Não vejo saída, nem quero me esquivar, dessa energia boa que fica pelo ar. Não vejo saída, nem quero me esquivar, dessa energia boa que fica pelo ar. Ai, ai, morena, não faz assim, mais um minuto eu não respondo por mim. Minha pequena, não faz assim, mais um minuto eu não respondo por mim. Minha Ipanema, não faz assim, mais um minuto eu não vou responder por mim. Muito obrigado, Beto Correa, tem uma carinha. Vem nos bursteres da aula, vem nos bur EU Ipanema, já virou costume, menina eu nerido, ischen na sossego, quando ela inventa de xoxar no meu baião, eu fico meio tonto, já virou costume, Menina, eu já não sei viver sem teu perfume Cheirar bem que dá medo, traz desastre seco Quando ela inventa de chacha no meu baião Eu fico meio tonto, já virou costume Menina, eu já não sei viver sem teu perfume Me traz paz, alegria e muito mais Com o rosto coladinho, onde é que a gente vai? Não vejo saída, nem quero me esquivar Dessa energia...